Pessoal, pastéis de nata, o meu doce favorito. Eu não sou muito doce, já tenho dito isso aqui várias vezes no canal, mas pastéis de nata é aquele que eu não consigo resistir. Adoro pastéis de nata, acho que é uma combinação absolutamente perfeita, é difícil de fazer, não é fácil fazer uns bons pastéis de nata. Eu já fiz aqui há muitos anos atrás, fiz pastéis de nata no forno a lenha porque era o único instrumento aqui em casa que eu tinha que permitia chegar a 400 graus. Voltei a fazer no forno elétrico, mas o forno elétrico não tem muita potência para fazer isto. Vou tentar fazer no forno a gás de pizzas, porque tem uma boa base, dá para ficar bem quente e depois colocamos os pastéis de nata lá dentro, eles ficam crocantes por baixo e vamos tentar não cozinhar em excesso o recheio. Isto porquê? Porque o forno de pizzas tem uma base de pedra, que é muito importante para os pastéis de nata, porque quando os pastéis de nata entram no forno é importante terem aquela força, aquele toque de potência de forno que os fornos convencionais elétricos em casa não têm, porque não conseguem ter uma base sempre quente. Vou colocar também no forno normal elétrico a 250 graus, o máximo que ele der, coloco uma pedra lá dentro e vou tentar cozer os pastéis de nata nos dois fornos e ver qual é que sai melhor também. Bom pessoal, temos muita coisa para fazer hoje. Bora lá fazer uns pastéis de nata, como deve ser. Vamos começar por fazer então a massa. A massa é aquilo que vai demorar mais tempo porque tem muitas voltas, leva em cada volta a manteiga. Vamos começar por fazer a base só com farinha, água e sal. A farinha vou então adicionar a água e, já sabem, que os ingredientes estão todos na descrição. Para quem quiser fazer a receita, vai lá em baixo na descrição. Se está a assistir este vídeo, é obrigatório deixar like, muito importante. Vai estar então os ingredientes todos na descrição. Água e farinha, falta o sal. A nossa amiga balança, já sabem que não falha. É só 3 gramas de sal, portanto, vai mesmo deste. Agora, o que é que vamos fazer? Fácil, vamos retirar daqui a balança. Vamos começar a envolver esta massa. Como perceberam, isto é uma massa que não tem muita hidratação. É 200 de farinha, 200 de água. Uma coisa bem básica, tipo 50% de hidratação. Quando isto começar a fazer assim, estas bolinhas, vamos deixar a pinça de lado. Colocamos as mãos na massa. E vamos começar a amassar. Bom, a massa já está aqui um pouco amassada. Não vamos amassar muito. Vamos fazer um processo que se chama autólise. Que é aquilo que os portugueses chamam de descansar a massa. Película. Muito importante, que é para ela não começar a secar. Senão, o que vai acontecer é que vai começar a secar por fora. E vai ficar assim com as bordas um bocado rígidas. Portanto, antes de deixarmos a descansar, vamos tapar com o película. Quanto tempo? 30 minutos. Pessoal, 30 minutos já se passaram. Vamos retirar aqui a nossa massinha. Voltamos a amassar um pouco. Até que ela ganhe mais um pouco de estrutura. Mais um pouco de glúten. Porque a ideia que está aqui é nós desenvolvermos o glúten. Para que fique uma massa mais elástica. E que sustente a manteiga. Vamos amassar aqui só um pouco. Um ou dois minutos. Até que esta massa comece a desenvolver então o glúten. Eu também estou a usar uma farinha que tem uma percentagenzinha de maior de glúten. É uma Strong Flour. Que basicamente é uma farinha de força. Que suporta um pouco mais de hidratação. E também tem mais glúten. Para fazer este tipo de receitas é muito bom. Vamos agarrar aqui um pouquinho de farinha. Vamos polvilhar esta bola desta massa com um pouco de farinha. E agora com a ajuda de um rolo vamos fazer então aqui um retângulo. A ideia é termos um retângulo com aproximadamente 45 centímetros de comprimento. E 25 de largura. Pessoal, o retângulo está aqui. O retângulo possível que eu consegui fazer. Mas pronto. Vamos dividir esta massa em três. Não é para cortar. Ok? É apenas para marcar. Tipo mais ou menos onde é que vamos colocar a manteiga. Vamos colocar só nestas duas partes. Ou seja, vamos colocar em duas partes. Não vamos colocar na terceira. O que vamos fazer antes disso é dividir a manteiga em três. Ou seja, vão ser 150 gramas de cada vez que vamos colocar aqui na massa. Vamos começar por barrar então a manteiga muito bem e espalhá-la muito bem de forma mais ou menos igual. Ela deve estar assim amolecida para ser mais fácil de trabalhar. E vamos espalhar apenas nas duas partes da massa. A terceira fica sem nada. Basicamente, 50 gramas de manteiga. Vamos espalhá-la muito bem em duas partes desta massa. Vamos dobrar esta parte que não tem manteiga. Vamos dobrar até meio da segunda parte, neste caso. Vamos só ajeitar muito bem aqui as bordas para ficar minimamente bem composta, bem retangular, como estão a ver aqui. Depois, a parte que tem manteiga, vamos chamar esta parte da primeira, dobra por cima da segunda e da terceira. Estão a ver? Vamos só sempre ajeitar aqui minimamente para formar um retângulo perfeito. Tentar sempre ajustar isso ao máximo. Vamos agora colocar um pouco de película. Vou agarrar aqui na massinha. Vou dobrar. Estão a ver aqui como é que ela está? Bem bonitinha. Vamos tapar muito bem aqui com película. E agora vamos colocar no frigorífico por 30 minutos. Pessoal, já passaram então os 30 minutos. Vamos retirar aqui a massinha folhada. E vamos polvilhar novamente com farinha por cima. Não precisa muita farinha. Está feito, só um bocadinho. Uma camada fina. Voltamos aqui com o rolo. E agora vamos abrir novamente esta massa. Até formar um retângulo com 25 e 40 centímetros. Também se tiverem dúvidas durante a preparação desta receita, usem os comentários para tirar dúvidas. Tenho a certeza que há pessoal aí que percebe de pastéis de nata, percebe de pastelaria. E eu também estou sempre disponível. Eu respondo sempre aos comentários aqui no YouTube. Portanto, se tiveres alguma dúvida em alguma das receitas, não só nesta, podes deixar aqui um comentário. Eu vou responder. Pessoal, já temos então aqui a massa bem aberta. Vamos novamente dividir em três, sem cortar, obviamente. Só para fazer aqui as marcações. Há pouco nós colocámos a manteiga apenas nos dois lados. Vamos chamar este lado o número um, este lado o número dois e este lado o número três. Vamos espalhar a manteiga pelo lado um e pelo lado dois. O lado três fica, por enquanto, sem manteiga. Espalhar muito bem a manteiga. A parte sem manteiga vamos dobrar por cima da parte que tem manteiga. Ou seja, a terceira parte por cima da segunda. A primeira por cima das duas. Está a correr tão bem que eu nem consigo imaginar o sabor destes pastéis de nata, meus caros amigos. Ah, pois. Novamente, para dentro da película, vamos fechar e vamos colocar no frigorífico por mais 30 minutos. Pessoal, 30 minutos, já se passaram. Mais um pouquinho de farinha em cima da nossa massa. É assim, isto é um processo chato. Fazer massa folhada em casa é um processo chato. Mas a diferença de sabor e a diferença de textura é imensa. Comparem, por exemplo, comparem uma massa folhada e fazerem um bolo com ela, uma tarte qualquer, e comerem uma massa folhada da pastelaria. É completamente diferente. A massa folhada do supermercado não leva manteiga, não pensem nisso. Se houver alguma que leve, se calhar é tipo pouco. Mas, normalmente, essas massas do supermercado levam margarina folhada, faz bem mal à saúde. E voltando aqui à massa, nós vamos abrir novamente a massa. Ela tem uma tendência um bocadinho, pá, um bocadinho mais em termos de espacecular, porque está a começar a ficar tipo mais gordurosa, não é? A camada fina de manteiga que tem entre cada folha, inevitavelmente começa a vir um bocadinho de manteiga para fora, estão a ver? É normal. O importante agora é nós abrirmos a massa mais do que abrimos há bocado. Ela agora vai ficar com os mesmos 45 centímetros, ok? Mas nós vamos abrir mais, que é para ela ficar mais fina, ok? Essa é a ideia. Estão a ver aqui que já começa a sair um pouco da manteiga. Temos aqui o nosso retângulo, ele está um bocadinho maior do que era suposto. Nós já temos então aqui a massa bem aberta, mais do que abrimos há bocado, é importante. Vamos aplicar a última camada de manteiga e vamos barrar muito bem. Neste caso vamos ter que barrar por todo o lado. Vai ficar uma camada mais fina do que as outras de manteiga, porque a área é maior, não é? Mas também a ideia agora é assim. A massa dos pastéis de nata, relativamente a, se formos comparar com a massa folhada tradicional, a massa folhada tradicional, ela folha muito mais, ela é mais folhada. A massa dos pastéis de nata, ela não é tão folhada. Ela é uma massa menos folhada. A massa dos pastéis de nata é uma massa menos folhada. É uma massa que leva menos dobras. Bom, vamos começar a enrolar super fininho agora, aqui de lado. Começamos a enrolar, 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 estão a ver? Começamos a enrolar de uma ponta da direita para a esquerda, ok? Assim é que é. Começamos a enrolar da direita para a esquerda, que é para apertarmos muito bem esta massa. A ideia é termos uma massa agora bem apertadinha, ok? Super apertadinha. Não pode ter folga entre cada volta que nós estamos a dar aqui ao rolo. Nós não estamos a fazer um rolo. E quando acabarmos este rolo, este rolo vai estar, deve estar, assim, bem direitinho. Mas também deve estar bem compacto. Não deve ter muito ar entre cada camada deste rolo. Portanto, agora vamos voltar a colocar em película. Vamos só colocar novamente no frigorífico. Isto é sempre assim. Nós colocamos sempre a massa folhada no frigorífico, que é para estabilizar um pouco a gordura. Se vamos começar a deixá-la cá fora, o que vai acontecer é que ela fica, esta massa, fica impossível de trabalhar. Porque fica muito mal, devido à quantidade de manteiga que tem, não é? Colocamos aqui a película, colocamos no frigorífico, a massa vai ficar mais dura. É o tempo perfeito para também fazermos o recheio dos pastéis de nata, o creme de ovos, e depois rechear e fazer pastéis de nata. Esta massa agora vai para o frigorífico para estabilizar a temperatura, muito importante nesta fase. Enquanto a massa descansa, nós fazemos o creme de ovos. E neste período de descanso já muita coisa aconteceu, já fui cortar o cabelo. Muita coisa acontece aqui durante as gravações. É magia da edição. O creme de ovos é separado em duas fases. Uma, creme de ovos, e a outra, a calda. Vamos começar por fazer o creme de ovos. Para o creme de ovos, nós vamos colocar cerca de 60% do leite dentro aqui de um tacho. Vamos infusionar esse leite. Esta parte nós deixamos o leite frio, para depois misturarmos aqui a maizena e a farinha. Vamos ligar aqui. Vamos colocar leite em lume brando. E para aromatizar o leite, vamos colocar aqui um pouco de casca de limão. Vamos adicionar também um pauzinho de canela. E não, não vamos colocar agora, tipo, muitos aromáticos. Agora vamos colocar metade da manteiga que está pesada. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição, para quem quiser consultar as gramas, os ingredientes. Vai estar tudo, ingrediente, grama por grama, na descrição. Manteiga para dentro. Entretanto, o que é que vamos fazer? Enquanto este leite está aqui a aromatizar, vamos adicionar o amido de milho ao leite frio. E vamos adicionar também a farinha. Agora vamos envolver tudo muito bem, só para evitar que o creme de ovos fique com grumos. Agora vamos diluir o amido e a farinha no leite frio. Vamos mexendo sempre muito bem, até que a farinha e o amido fiquem assim com um creme bem lisinho. Estão a ver? Agora temos aqui, vamos retirar a casca de limão. Vamos retirar a casca de limão e o pau de canela. Podemos retirar os dois. Vamos adicionar este leite quente dentro do leite frio. Estão a ver? Vamos adicionar este leitinho quente aqui dentro. Vamos envolvendo sempre à medida que vamos adicionando. Depois voltamos com este leite para dentro da panela novamente. Estão a ver aqui? Olha aí. Super lisinho, sem grumos, perfeito. Pessoal, agora voltamos com o leite para o fogão e vamos envolver-se sempre em um brando até começar a engrossar. Pessoal, olha aqui. Quando isto começar a engrossar, estão a ver? Com uma textura assim de natas. Estão a ver a textura? Com isto que estiver assim, está pronto. Vamos retirar. Vamos adicionar a restante manteiga. A manteiga vai ajudar aqui também a dar um brilho diferente ao nosso creme. Pronto. Esta é a textura do nosso creme. Estão a ver? Fica assim. Eu sei que é difícil às vezes mostrar na câmera, mas estão a ver. Agora vamos colocar este creme aqui em stand-by. Vamos reservar este creme. Vamos entrar no tacho. Pessoal, num tachinho à parte, vamos adicionar o açúcar. Estou a adicionar aqui açúcar branco, normal. Juntamente com o açúcar, vamos adicionar a água. E agora já estamos a fazer aqui a calda para adicionar ao creme de ovos. Agora é só deixar reduzir. Isto tem esta porcentagem de água que eu coloquei. Vai diluir o açúcar, vai começar a reduzir e depois vai começar a formar caramelo. Olho sempre nisto. Ninguém pode ir embora nesta altura. Olho sempre aqui. Podemos mexer assim um pouco. Não é para mexer com colher. É apenas para mexer assim um pouco durante o processo. Depois, quando começar a caramelizar, nós acrescentamos mais um pouquinho de água. Pessoal, estão a ver aqui a cor? Já chegamos ao ponto que nós pretendemos. Está assim com esta corzinha castanha. Não está caramelo ainda. Agora a partir daqui é que começa a formar cada vez mais caramelo. Para corrigir a textura desta calda, para ela voltar a ficar mais líquida, nós vamos acrescentar água. Água, com cuidado, porque nesta altura vai começar a fazer tipo, vai haver aqui uma reação um bocadinho mais forte. Vão ver aqui? Viste que começa a saltar. Já disse, não gostaste. Está feito. Ah, entretanto, eu estava a me esquecer. Podemos colocar um pau de canela e podemos colocar também uma casca de limão. Estão a ver? Vamos ver que esta calda ficou um pouquinho mais escura, ficou mais aromática. Por exemplo, o aroma desta calda é completamente diferente de uma calda normal. Entendem? Portanto, este processo de caramelização que nós fizemos aqui vai desenvolver muito mais sabor. Vamos deixar ferver até que todos os pedacinhos de caramelo estejam bem diluídos na água. Depois, na calda. Na calda, não na água. Na calda. E depois, quando estiver, então, tudo muito bem diluído, está na altura de adicionarmos aqui ao nosso creme de ovos. Entretanto, eu coloquei aqui a película em contacto, para não formar a crosta por cima aqui do creme. O que vamos fazer agora é adicionar metade, ok? Não é a calda toda, é metade da calda ao creme de ovos. Vamos adicionar metade. Pai, estou a fazer isto mais ou menos a olho. Vamos envolver e misturar tudo muito bem. Podemos até mesmo usar aqui umas varas, para ajudar a deslaçar o creme com a calda. Ainda não vamos colocar as gemas, só vamos colocar as gemas na altura em que vamos empratar, em que vamos fazer os pastéis de nata, porque senão acaba por perder um pouco a estrutura das gemas. Pessoal, entretanto, o que é que vocês devem fazer nesta fase? Em primeiro lugar, colocar o forno já a aquecer, no máximo. Tipo, o máximo que o nosso forno der. Eu já coloquei este forno aqui a aquecer, eu vou deixá-lo a aquecer a 400 graus. Vou colocar ali um pastel de nata, em primeiro lugar, que é para caso corra mal, não estrago muitos. Se correr bem, coloco mais. Se não, vou também a aquecer o forno elétrico e coloco lá dentro para mostrar os dois resultados, a ver como é que fica. Eu vou colocar uma pedra no forno, que eu tenho uma pedra mesmo para aquele forno. Vou colocar essa pedra também a aquecer ali dentro e depois vou colocar os pastéis de nata lá dentro. Entretanto, enquanto tudo isto está a acontecer em termos de aquecimento, vamos barrar um pouco de manteiga nestas forminhas de pastéis de nata. Isto é importante para que os primeiros pastéis de nata não agarrem. À medida que vão fazendo mais pastéis de nata, vão precisar de retirar aqueles que já estão feitos e fazer uns novos. Estas formas de pastéis de nata já estão lubrificadas dos pastéis de nata anteriores, da gordura que eles libertaram. Só que numa fase inicial é preciso fazer mesmo isto para não agarrar. Ah, entretanto, o que vamos fazer é colocar estas formas dentro do frigorífico para que elas fiquem frias. Temos aqui a massinha agora. Ela já descansou no frigorífico. Ela está um pouco dura, portanto, se for necessário, tirem um bocadinho fora antes de prepararem os pastéis de nata. Eu vou aparar aqui estas bordas, para que a massa fique minimamente toda igual. Portanto, eu diria para cortarem se calhar tudo de uma vez só. Fica mais fácil. Vamos cortar isto com uns 2 centímetros, mais ou menos, de espessura. Olha aqui como é que está aqui isto por dentro. Está bonito, está aqui com as camadinhas de manteiga, bem enroladinha, bem compacta. Bom esquema. Vamos começar agora por colocar a massa nas formas. Eu vou colocar aqui na base. Eu vou colocar aqui na base. Depois vou começar a fazer força de dentro para fora. De forma a que esta massa fique bem compacta e bem junto à forminha, não é? Fique bem informada. A massa pode vir um bocadinho para fora, mas não muito. Só para finalizar o creme, vamos colocar aqui num jarro medidor. Agora vamos adicionar aqui as gemas. Vamos só envolver aqui as gemas um pouco, antes de colocar. Depois, gemas para dentro. Agora vamos mexer tudo muito bem. Vamos envolver as gemas juntamente com o creme. Até ficar aqui uma coisa bem lisinha. E este é o nosso creme de pastel de nata, antes de estar cozido. O creme de ovos para o pastel de nata está pronto. Eu vou testar aqui uma forminha. Dentro deste tabuleiro, eu vou colocar um pastel de nata. Só para fazer um teste. Vou colocar o recheio. Não pode ir até acima, ok? Tem que ir aqui até... Eu acho que até já coloquei demais, porque o recheio depois ele sobe um pouco. E agora vamos colocar dentro do nosso forninho, que está pré-aquecido a 450 graus. Colocar. Vou desligar a chama do forno. Vou desligar mesmo o forno. Isto porquê? Porque senão vai ter uma temperatura tão alta em cima, que vai queimar por cima e não vai tostar o pastel de nata. Não vai cozinhar o pastel de nata. Bom, isto deve demorar em torno de 10 minutinhos. Vou colocar aqui um timer de 10 minutos. Está pronto o nosso pastel de nata. Eu tive que tirar o tabuleiro, porque aquele tabuleiro estava a arder aqui dentro. Estava tipo ueda mal. Mas está aqui o nosso pastel de natazinho. Olha aí ele. Olha aqui o nosso pastel de natazinho. Olha aqui ele. Olha aqui ele. Pá, está com bonita cor. Está bonito. Olha aqui o pastel de nata do Paulinho. Olha aqui ele. Pessoal, vou retirar aqui o pastel de nata. Dá para tirar enquanto ele está quente. Portanto, isto agora é muito básico. É só retirar aqui pela parte de baixo. Pá, a massa podia estar melhor cozida. Confesso. Vamos ver os próximos. Eu acho que os próximos já que eu vou conseguir afinar bem. Eu vou tentar fazer no forno elétrico agora. Já perceberam como é que se mete a massa, certo? É de dentro para fora, até que toda a área da forma comece a ficar bem forrada. Agora, coloca-se o recheio por cima. Quase cheio. Não pode ir muito até cima. E agora vamos colocar no forno pré-aquecido ao máximo que conseguir. 250, 300 graus. Aquilo que vocês conseguiriam em casa. Preferencialmente em cima de uma pedra. Que é para a base ficar crocante. Pessoal, já vim aqui os pastéis de nata. Não ficaram com aquela corzinha tostada por cima. Porque o forno precisa dar mais temperatura. Pá, em casa é complicado fazer pastéis de nata. Para parar a cozedura, borrifamos com um pouco de água. Pá, e agora vamos deixar arrefecer um pouquinho aqui, está bem? Bom, estes foram os melhores pastéis de nata, se calhar aqui, da fornada. Como vocês viram os pastéis de nata feitos no forno, não tem nada a ver. Tipo, aquilo não tem assunto nenhum, na minha opinião. Para fazer pastéis de nata tem que ser 400 graus. Eu diria 300 graus para cima. Porque isto tem que levar aqui um choque muito forte, muito rápido. E os pastéis de nata depois não podem cozinhar demais por dentro. Agora é só deixar arrefecer, mais ou menos uma meia horinha. E está bom para comer. A gente já vai abrir o pastel de nata para vocês verem como é que ficou por dentro. Bom pessoal, momento da verdade. Vamos aqui ver como é que estão os pastéis de nata por fora. Ah, antes disso, canelazinha em pó por cima. Vamos aqui ver como é que está por dentro. Massa folhada para assar perfeita. Pá, o recheio está bom, meu. Temos de ser sinceros. Pá, não está a coisa mais cremosa, fim do mundo. Mas está fixe. Pessoal, vamos aqui provar como é que está o pastel de nata. Este aqui está super cremoso. Vou provar este. O sabor está incrível. Não estão perfeitos. Eu assumo isso. Mas eu não sou um pasteleiro. Isto não é uma fábrica de pastéis de nata. Mas está aqui a prova que qualquer pessoa consegue fazer pastéis de nata em casa. Obviamente que podem substituir a massa folhada feita em casa por massa folhada comprada. Bom, dizer o quê? É agradecer, antes de mais, por assistirem a este vídeo. Muito obrigado. Até à próxima. Fui. Obrigado.